Os primeiros resultados oficiais das eleições europeias, que registaram uma taxa de participação de 43,09%, dão 70% dos 751 lugares do Parlamento Europeu aos partidos pró-europeus. A vitória do Partido Popular Europeu favorece Jean-Claude Juncker na corrida à presidência da Comissão Europeia, mas este terá de se entender com os socialistas para construir uma maioria. Estou convencido de que nos próximos dias e semanas teremos de discutir não apenas cargos e nomeações, mas as questões fundamentais. Estou pronto para discutir o que é essencial, muito especialmente, com o Partido Socialista, pois não vejo nenhuma outra maioria fora da chamada grande coligação. Juncker e o socialista Martin Schulz são os favoritos, mas não vai ser fácil a obtenção de maioria absoluta por um dos candidatos. Para conseguir o apoio dos socialistas, Juncker teria de atenuar a sua posição sobre o ritmo do ajustamento nos países em crise e defender uma política de promoção do crescimento e do emprego. A ausência de compromisso dará à Alemanha a chance de apresentar um candidato que mantenha inalterada a política europeia.